Não há coração que aguente quando alguém que a gente ama De repente vai embora sem dizer nada a ninguém O peito fica chorando, desustado sobre a cama Querendo agarrar os restos de um amor que já não tem Por mais que a gente queira o amor não é fácil de esquecer É uma dorzinha cruel e gostosa que a gente até gosta de sofrer A gente perde a cabeça, fica louco de saudade E vem aquela vontade de sair pra procurar Alguém para dar sentido novamente em nossa vida Alguém que possa depressa ocupar o seu lugar E por mais que a gente queira o amor não é fácil de esquecer É uma dorzinha cruel e gostosa que a gente até gosta de sofrer Amar é estar sentindo no peito a saudade e a desilusão Também é ter a certeza contida que o amor é a vida do coração Amar é estar sentindo no peito a saudade e a desilusão Também é ter a certeza contida que o amor é a vida do coração